Pans de cabelo estética tem uma promoção bem bacana pra você que tá assistindo o interior shopping, olha só que legal, fala pra mim Kaline. Meninas, é isso aí, tudo bom com vocês? Meninas, hoje eu vim anunciar pra vocês uma novidade maravilhosa, é uma parceria da Pans de cabelo estética com a Kaline em calçados, é isso aí meninas. Fazendo 150 reais de serviços fora da promoção, você vai ganhar da Kaline em calçados essa linda rasteirinha, olha gente que glamour, que graça, é da Kaline em calçados, tá bom? Então não esqueça. Aproveita, passa aqui, Nanita Garibó de 44, mais com o telefone 3621 1430, vem, faça os serviços e ganha essa linda rasteirinha.